O que é teu pai? Mas porque você tá magoada, não justifica você assacar uma injúria desta contra teu noivo? Ele não é mais nada, meu pai. Ah, eu sei. Mas mesmo assim, filha, não faça nada. Mas então eu vou falar o quê? Não fale nada. Porque ninguém tem o direito de invadir a tua intimidade. Ninguém tem o direito de invadir a tua vida. Aprenda a arte de engolir sacos. Atenção, filha, 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 filha. Fica, filha, filha, filha. Olha, ela me confia. A mulher, não veja que você não tem que usar? Ela me nervirá mais mais do que ela. Olha, olha, olha. O que você faz? Ela me nervirá. Não se nervirá. Olhe, te, te, me dê, até ovo não operar, olhe tudo bem. Não, 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 não. Instalatera. Como é que é instalatera? E o sabor. E o brilho. Isso são reclamas. Sim, mulher. Aqui é o Kider Jai. E o que é reclamas? O que é necessário para o seu feliz? Não é que você ler a reclamas. Não são reclamas, mulher. Eu não sei o que é a Coca-Cola. Não, não. Isso é o que diz o chelhão do bradilho. Se descanse na nela e se descanse para trás. Não posso viver sem você!